Bom dia meus cães, a Ola já tá capturando fruta aqui nos pés de coisa. Escorregou aqui? Não fiz aí não, vai por lá. Caraca, tá lamão mesmo, dá pra passar aqui. Não! Falei que você não é por aí. Dá pra passar. Dá pra passar. Não, tá, passa por lá. Encheu o pé? É mesmo, afundei o pé. Caramba! Nossa! Fio o pé no barro também. Isso teimoso, ela me avisa e eu vou assim mesmo. Olha galera. Como é que tá aqui? Parece que choveu há pouco tempo. Não é que choveu, não. Não é que choveu, não. Não é que choveu. Ah, tá. Caraca, tu tá aqui por quanto tempo, né? Olha, tá todo suado. Olha que idade essa cerola que eu peguei, pequena. Olha. Falou sempre que vem pra cá, ela cata muita fruta. Que engano. Pegar coco agora. Pegar aqui? Não. É, tem um aqui e tem aquele lá. Tá aqui, tem que pegar essas casas, né? Cai, eu aviso. Não pisa, o homem pisa. Mano, eu achei que eu ia afundar o pé. Pô, se eu falei que tá afundando, é por aqui. Isso aqui é bom demais, mano. Essa casa aqui da anti-magdalena. E da mãe do André. É grotesco. O que que é grotesco? Jardão, então. Ah, obrigada. Eu vou baixar a magdalena, minha panela de pressão de 11 e de 1,5. Que eu nunca nem usei. Ué, meu filho, tem que segurar pra tu? Tem, tô filmando. Ah, vá. Dá na boquinha. Hum, hum. Dá na boquinha, Lele. Deixa eu ver a receita da carne de jaca. É, carne de jaca. Vamos ver pra você ver. Parece assim de receita. Carne de jaca? É. Caraca. Ela não vai fazer, você vai comer demais, nem sabia. Como assim carne de jaca? Que paz, meu Deus. Que paz, galera. Que paz. Sei que a gente vem pra cá, né, amor? Essa paz. Olha isso, velho. Som de nada. Não tem carro passando, não tem caminhão, não tem buzina. Olha. Sossego total, velho. Muito bom. Casa da tia Madalena. Muito bom vir pra cá. A Paola já catou as frutas dela. Acerola. Catou mais o que, amor? Boa? Tô falando sozinha. Ela foi lá botar uma rola, vai entrar na piscina. Oi, Shakira. Tudo bem, nega? O Pepe tá ali dormindo em algum lugar. Cadê o Pepe? Olha o Pepe, a gente tá dormindo, mano. Embaixo da cadeira. Todo enfiado ali. Amor? Ah, tá. Tá ali na sala, Paola. O Kiko, né? O Kiko, né? Eu ia ficar com a xixi vinha lá. Um jornalzinho? Mas quem é a culpada disso? Quem é a culpada disso? Eu. Minha mãe não. O cachorro era meu. Tem que ser verdadeiro. Minha culpa. Caraca, aí. Meus erros. Quem deram o Kiko fazer xixi só num lugarzinho certo. Em marcha é mais chato. Levanta aquela perna e acabou. E vai, ó. O Kiko, às vezes... O Kiko, mija no móvel. Mija na lixeira. Paola não cuidou, não educou. É uma coisa que tem. Homem que faz xixi sentado e macho que faz xixi sentado. Meu marido faz xixi sentado. Eu vou reclamar com a mulher que ele vai tá mijando em pé de novo. Não, de vez em quando eu tenho mijado em pé. Mas sempre que eu respingo, eu passo um papelzinho limpo. Tipo, na hora do... Na hora do desespero. Tá. Tu tá muito apertada, aí tu faz xixi em pé. Beleza. Porra, agora quando tu tá... Com o tempo eu faço xixi em pé, faz xixi sentado, porra. Já mesmo. Homens aí que tão assistindo, vocês fazem xixi em pé ou sentado? De vez em quando eu passo sentado. É que é tipo assim... Meninos, façam xixi sentado. A mãe de vocês vão agradecer e as futuras mulheres também. Pois é. Verdade. Mas assim, tem que botar o pinto pra baixo. Você não pode botar... É lógico! É. Não, sei lá. E dependendo do tamanho do pinto, encosta na louça. Não. Minha irmã botou no zaparia. Não sei nem se tá ali, posso até apagar. Não, não. O helicóptero da polícia passa neve, aí o cara, não, não parecia não. Vai! Nada sincronizado, de costa. Tá quase se afogando. Tá com uma nossa sereia? É o quê? Vai, nada, nada, crawl agora, crawl, 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 crawl. Olha lá, nada crawl. Não, isso não é nada crawl. Isso não é nada crawl. Isso é nada de rio, você tá com a cara fora da água? Minha água na cara. Ai, Shakira, ela não sabe nem nada. Eu sou a borboleta, acho que nem mel. Borboleta nem eu sei. Nem eu que fiz natação sei. Isso não é borboleta, isso é peito. Meu Deus, tá precisando de mais aula de natação. Tá, não, borboleta é muito ruim. Ah, não, isso aí é borboleta mesmo. Tem que fazer o maior foco. O maior foco, por isso que esses nadadores tem tudo um ombro gigante. Mas eu, quando fazia natação, sabia, mas... Não, nunca sou. Nossa, tá calor, vai entrar também. Ó, agora... Não, galera, tá nubladão, mas, pô, tá mó calorzão, mané. Mó caloraz. Qual é o optado? Peito. Crawl, corte, borboleta... Peito. Que é o que vai no fundo, sobe, vai no fundo. Sobe, vai no fundo. Isso aí. E tem o... Eu precisava de um óptico, aí eu ia nadar bonito pra tudo. E tem o nada do cachorrinho. Ah, cachorrinho sim. Tá vendo? Cachorrinho que você é o mais sábio, né, amor? Isso, então o que foi? Que você é uma cachorrinha. Nada de borboleta, ele quer você não. Borboleta é muito difícil, cara. Nossa, mãe. Na segunda abraçada, tu já meteu a cara no... Cara, cansa. Você é gordinho, acho que essa barriguinha duvido que tu consegue. Borboleta, eu nunca soube, nem quando eu não fazia aula de natação. Sério? Tá maluco, cansa muito, meu irmão. Olha as ideias. É, mas ó, dá até... Revigorado. Nadar para a velha. Faz. Mas olha só, tu vem setando, 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 olha só, tu vai 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 setando, olha só, tu eu tinha pisado no barro, não vou entrar na piscina com o pé de barro, o pé de barro e a água tá morninha vambora putz, tem pra tu me falar que tava um gelo tá um gelo nossa senhora galera tá uma delícia nossa, tá muito gelada tá assim, tá muito gelada para, para abaixa logo nossa senhora galera tá ótimo preparativos para ir embora bora para casa ai, dei uma topada na pedra moleque nossa senhora só volta aqui agora quando tiver um quarto com ar-condicionado quarto com ar-condicionado outro ano para botar o pé, piscina térmica com ondas é a toalha com o meu nome é a toalha com o meu nome é a toalha com o meu nome o hobby do líder do BBB, tá ligado? vai, vai chover pra caramba olha o tempo, tempo tá virando coqueiro balançando preparativos para ir embora botando umas coisas no carro e é isso pessoal é uma delícia vir pra cá a gente sempre fica renovado na casa da Tia Magalena vai chover pra caramba pelo visto vamos embora antes que pegue a chuva na pista na estrada tem estrada pra ir pra casa tchau piscina tchau rede tchau árvore tchau céu tchau casa tchau tudo tchau banco da praia tchau galera depois de ter saído lá da casa da Tia Magalena a gente tá aqui na Tati e olha o que essas malucas tão aprontando aqui liga sua louca aí olha o que elas estão aprontando tentando entrar dentro do isopor é que é tipo assim a gente gravou um vídeo pro canal da Manoela Antelo delas apostando corrida só que né as meninas são magrinhas vai deixa eu segurar levanta aí vai eita não mamãe não quer mais pra mim quebrou a Paula conseguiu vai peraí se equilibra você tem que se equilibrar você tem que levantar os joelhos ai deu que loucura gente eu nem me atrevo se eu entrar ali eu afundo vai Tati vai Tati gente do céu não fica em pé não tem que se eu pé direto não foi ah nossa senhora Luan não dá cara esse não dá não dá não dá pode que eu peguei eu nem tenho deixa eu tentar só pro vídeo só pro vídeo vai vai segurar ele pro loco vai Meu Deus! Vai, vai, vai! Encheu de água aqui. É melhor assim, gente. Como? Assim, ó. É, Gabi. É, eu vim desgraçando. Ah, é, vai desgraçando. Quebrou. 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 Ó, eu senti que nasceu. Ó. Eu falei, eu sou uma bola. Tem que ser um isopor bom. Ah, mas eu não. Esse é a pessoa. Agora tem que botar um silver tape aqui. Tá bom, a gente entendeu. Eu não, eu tava voltando pro lugar. Ah, tá bom. Ai, gente. Que loucura. Cara, cansei. Ficou muito engraçado. As meninas gravaram um vídeo lá pro canal da Manu. Ficou bem legal, né, meninas? As meninas são levinhas, né? A gente, como é pesadinho, afunda o próximo. As meninas conseguem. Muito obrigada, cara. É milhares. Mais, por enquanto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho